Quando a pessoa entra num processo de autoconhecimento sério, o primeiro grande ganho que ela tem é clareza dos seus pontos cegos. Eu digo isso aqui, que as pessoas que passam pelos meus treinamentos, 100% delas dizem isso. Eu me dei conta de coisas que eu nem sabia que existiam na minha vida e que eram decisivas. Então, primeiro ganho que você tem. Segundo ganho que você tem, quando você passa por um processo de autoconhecimento. Se liga aí, poder de decisão. Aí você tem poder de decisão. Por que, Tamer? Porque você passa a ter clareza de propósito, clareza do seu poder pessoal, recursos para tomar decisões, recursos emocionais para tomar decisões, recursos técnicos, recursos de ferramenta, instrumento para decidir, para tomar decisão. E você descobre também que você não quer na vida, que é muito importante. Não é só importante saber o que quer. Talvez mais importante seja saber o que não quer. Se você já soubesse o que não quer, estava bom pra cacete. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Toma vergonha, queridão e queridona. Assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. Terceiro grande ganho, transformação. Porque aí o cara muda de emprego, muda de casamento, muda de rumo, muda de carreira, muda da porra toda. Porque ele é uma outra visão de vida, é uma outra visão de mundo. E é ali que vai. Por que, Tamer? Porque evolução e crescimento são necessidades humanas essenciais. Todos nós necessitamos evolução e crescimento. Então tem gente que não casa para não sofrer, não casa com medo de ficar só, não casa com medo da vulnerabilidade. Tem gente que não viaja porque nem medo do avião cair, não viaja porque não vai deixar a casa vazia para o ladrão entrar. Porra! Então o medo, se você se guia para uma visão, não vive, bicho. Guiado pelo medo, não vive. Eu conheço adultos que já estão na idade de ter filhos, que têm uma vida infantilizada, vida de adolescente, por medo. Então, cara, decidir é uma questão, é inerente à vida. Aprenda isso. Você precisa decidir, de uma forma ou de outra. porque é inerente à vida.